Fui assistir o relançamento de Titanic em 3D, 4K nos cinemas. Além de Titanic ser um dos meus filmes favoritos da vida, e eu já assisti trocentas vezes, são três horas que eu não vejo passar nunca, porque eu gosto muito da história, eu gosto muito dos atores, dos personagens, enfim. Titanic é perfeito em tantos fatores que eu não vejo o tempo passar. E a Disney me convidou pra assistir na cabine de imprensa o relançamento de Titanic. A imagem tá tipo quatro vezes melhor, a nichidez das cenas. Mas eu não só assisti o relançamento no cinema, como eu vivi uma experiência de Titanic pra assistir esse filme. Aí vocês me perguntam, por que Matheus? Que experiência foi essa? O que a Disney te proporcionou? Gente, a Disney me proporcionou o que? Um shopping longe da estação? E assim, num dia que choveu tanto, que parecia que eu tava vivendo a experiência de estar no Titanic. Porque foi um caos o dia que eu fui assistir essa cabine de imprensa, que foi no caso ontem, né? Eu não consegui nem gravar o vídeo no dia que eu fui assistir, porque eu falei pra mim mesmo, não, eu vou gravar o vídeo no dia que eu assisti, postar, eu tava com minha programação toda feitinha, mas o dia foi um caos. E eu quero conversar sobre esse dia, conversar sobre o que eu acho de Titanic, eu acho que vai ser um vídeo interessante, vai ser tipo um vlog do que aconteceu. Mas, antes de começar a falar sobre esse relançamento de Titanic, não esquece de já deixar o like aí, que é muito importante. Me conta o que vocês acham de Titanic, vocês gostam do filme tanto quanto eu, ele é um filme incrível pra vida de vocês, marcou algum momento. Coloca lá nos comentários que eu vou querer muito ler. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes. E eu aposto que você já deixou o likezinho, né? Mas é bom sempre lembrar pra deixar o like, então clica lá. Uma coisa que eu preciso dizer é que eu sempre quis trazer o vídeo de Titanic aqui pro canal, porque é um dos filmes que mais me marcaram. E eu quero trazer esses tais filmes porque é uma parte de mim, sabe? E Titanic é um filme que, além de ser lançado na mesma época que eu nasci, no caso em dezembro de 1997, ele é um filme que tem uma catástrofe muito bem adaptada nas telas. Então eles conseguiram apresentar o que aconteceu no Titanic, mas focar em personagens ficcionais, que ali a gente cria uma relação e torce por eles pra eles saírem vivos no final das contas. Então é um filme que honra a imagem do que foi o Titanic, mostra que às vezes a gente não pode duvidar da capacidade de Deus, né? Porque todo mundo sempre afirmava, nem Deus afunda esse navio e, tipo, afundou, né? E a gente também não pode querer ser mais o que a gente é, até porque o Titanic ficou ali avançando a velocidade, não deveria ter feito isso, coisa que foi um dos agravantes pro que aconteceu. Quem já assistiu os 300 documentários que o James Cameron lançou sobre esse filme sabe da história, eu pelo menos já assisti vários, e vou assistir mais um porque ele vai lançar um documentário agora no Netdeal sobre a fatídica porta. Será que o Jack conseguiria ter ficado na porta junto com a Rose? Ele vai mostrar que talvez sim ou talvez não nesse tal documentário que vai sair na Netdeal e eu quero muito assistir pra saber realmente se dava pra ficar na porta. Tenho minha opinião, mas vou assistir antes de dar minha opinião. E eu acho legal como o Titanic, mesmo depois de anos, 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 ele continua um filme atual, continua um filme bom. É um filme que, além de ser atemporal, tanto no design do filme em si, né? Porque a gente vê que o filme se passa em duas épocas diferentes. Na época que o Titanic afundou e na época que o filme foi gravado ali em 97. Mas ainda assim, esse é um filme que traz muita identidade, esse é um filme que consegue ter uma tecnologia surpreendente pra todas as cenas, a construção do navio. Gente, é um filme impecável em tantos fatores. Eu gosto muito da parte estética de Titanic porque os cenários construídos ali pelo James Cameron tinham muitos detalhes, detalhes esses que tornaram tudo muito realista, sabe? Então quando o navio começa a afundar e você vai vendo tudo acontecendo, todo o caos, você emerge dentro daquele caos, você sente o que os personagens estão sentindo. É uma doideira saber que Titanic foi um grande investimento da Paramount e da Fox e que o James Cameron tava com a faca e o queijo na mão e ele usou essa faca e o queijo pra fazer o quê? Que ele fez aqui, né? Um filme magnífico, grandioso e que ultrapassasse os anos e que conseguisse ter uma longevidade muito grande. E não só o James Cameron conseguiu fazer isso, como também a gente tem que dar o mérito pra Kate Winslet e pro Leonardo DiCaprio que interpretam o Jack e a Rose. Que casal! Que química! A construção da relação dos dois porque, querendo ou não, Titanic é um filme romântico. Ainda assim, gente, foram três horas apresentando romance desses personagens e a gente sente a ternura, a gente sente o calor que um sente pelo outro, essa conexão que um tem com o outro, o sorriso do Leonardo DiCaprio é charmoso, a forma com que a Kate Winslet interpreta a Rose, sempre mostrando ingenuidade, mas ao mesmo tempo mostrando uma leoa que quer sair ali de dentro daquele casulo onde ela é presa pelo noivo abusivo e controlador, a gente acaba notando isso. Só nas feições dos personagens, em algumas ações e a aventura dos dois dentro do navio, eles correndo de um lado pro outro, eles se conhecendo aos poucos, a paixão do Jack pelo desenho, a Rose abraçando essa paixão dele e posando nua pra ele. Cada pequena cena é linda de ser acompanhada, de ser vista. E Titanic é um filme lindo, sabe? É um filme lindo visualmente, é um filme lindo na trilha sonora. Que trilha sonora! My Heart Will Go On, da Celine Dion, é marcante, é a música que tornou esse filme memorável na cabeça de todo mundo. Fala Titanic, todo mundo lembra dessa música. É isso, sabe? Criar uma identidade visual, criar uma identidade sonora e ter um enredo e um elenco que se conecte bem e consiga fazer com que o público se conecte com tudo que a gente tá vendo. E é engraçado pensar que Titanic não só fez dois protagonistas envolventes e que a gente criasse uma relação, como também fez vilões que a gente detestasse e criasse um certo ódio. Como, por exemplo, aquele noivo da Rose, que assim, é repugnante em tantos sentidos, o cara tentou atrapalhar a relação deles, viu que a Rose não gostava dele e continuou correndo atrás de uma maneira chata, sabe? Implicante. Ele queria matar os dois, tipo, se eu não tenho, você não tem, Jack. E isso mostra que ele é aquele tipo de vilão ali, inescrupuloso, que sempre vai querer ganhar no final das contas. Então, é um vilão que a gente detesta, odeia, quer socar a cara. Assim como a mãe da Rose também, que só queria fazer com que a filha casasse com esse cara porque ele tinha dinheiro e eles estavam falidos, né? A Rose e a mãe. Então, acabou que, no final das contas, a filha tava sendo usada como uma moeda de troca nessa relação que ela nem gostava. Ela queria ser uma outra mulher, ela queria viajar, conhecer o mundo com o Jack. E é interessante saber que esses personagens são ficcionais porque eu imagino os dois como pessoas reais na vida real. Mas é isso, né? Titanic acabou pegando essa história ficcional de fundo pra mostrar como o naufrágio aconteceu, o que rolou ali, o desespero das pessoas, tanto que uma das minhas partes favoritas do filme é a parte do naufrágio. Eu sei que é real, eu sei que aconteceu, muita gente morreu, mas, gente, é tão bem abordado, eu acho lindo visualmente ver o naufrágio porque, pros efeitos da época, o James Cameron conseguiu fazer algo extraordinário, sabe? A forma com que o naufrágio é trabalhado, o navio quebrando no meio, as cenas de inundação, eu acho maravilhosa as cenas de inundação. Eles inundaram o set de verdade, colocaram a Kate e o Leonardo juntos ali pra ficarem andando naquela água. A água também aqui é linda, meio azulada, meio esverdeada. E por falar em água, lembram que eu disse lá no começo do vídeo que eu vi uma experiência de Titanic? Então, a minha experiência 4D de Titanic foi eu ter saído do shopping, tá numa garoinha de boas, tentei pedir um Uber, nenhum Uber tava aceitando, falei, vou até a estação de a pé, a garoinha tava super tranquila, daí no meio do caminho começa a chover forte pra caramba, do nada, não tem onde eu me abrigar no meio do caminho, me molhei todo, estava encharcado, encontrei uma banca de jornal, eu fiquei lá esperando, 40 minutos esperando a chuva passar. Como eu só tava garoando um pouquinho, eu já tava todo molhado mesmo, saí andando, fui pra dentro da extração, o trem ficou ali meia hora, e não passava, não passava, apareceu um trem, mandou todo mundo entrar dentro desse trem, porque era um trem em outra linha ali, aí todo mundo entrou, o trem ficou parado, no meio de duas estações, com o ar condicionado ligado, no máximo, eu estava com o cabelo molhado, com as roupas molhadas, bem nesse dia, eu não levei gorda-chuva, eu sempre levo gorda-chuva, não levei o meu casaco, sempre levo um casaco, ontem eu não levei, então eu estava com frio, eu estava molhado, e aí eu falei, não pode ficar pior, né, mas podia gente, podia ficar pior, porque além de eu ficar naquele frio, naquela geladeira, chamada de trem, porque pelo amor de Deus, nunca tá no máximo, o ar condicionado, mas dessa vez estava, eu chego na estação aqui na minha cidade, tudo alagado, sim gente, tudo alagado, olha a foto, até tirei foto, e isso daí, quando eu tirei a foto, era uma alagada assim, já tava um pouco mais baixo, pra vocês terem ideia, porque eu ainda esperei, ó, 40 minutos lá na estação, pra ver se diminuía, aí a gente teve que passar um pouco pela água, então os pés molhou, e aí teve que passar por outra coisa de água, que tava no meio da rua, também molhado, calma que não acabou, tá, porque além de tudo isso que já aconteceu, eu tava com o pior tênis que eu poderia colocar, porque o tênis que eu fui da Adidas, ele não foi feito pra chuva, na verdade é um tênis pra ser usado na areia, pra jogar vôlei, um tênizinho assim, pra que pessoa que usa carro com muita frequência, ele é um tênis delicioso, mas não é recomendado pra chuva, então foram 4 vezes que eu quase caí, voltando pra casa, tentei pegar um ônibus, o ônibus que passou estava amarrotado, então eu tive que ir a pé pra casa, depois da estação, porque eu geralmente pego um ônibus pé pra casa, o Uber tava custando 32 reais, eu não ia pagar 32 reais num caminho, que geralmente eu pago 10, então, gente, eu quase caí chegando em casa, na frente da minha casa, foi um caos, mas um caos que assim, obrigado Disney, por me proporcionar uma experiência 4D de Titanic, o dia foi maravilhoso, eu realmente vivi o que os personagens viveram, eu já fui num navio, sério mesmo, eu já fiz uma viagem de navio, e é maravilhosa a experiência, nunca passei um perrengue, mas aí eu tentei voltar depois da cabine de Titanic, e passei o maior perrengue da minha vida, envolvendo água, e é isso, essa foi a minha experiência 4D, no dia que eu assisti Titanic nos cinemas, mas eu ainda continuo amando esse filme, é uma obra-prima, meu Deus, eu acho tudo fantástico nesse filme, até a Kate Bates, que não tem um papel tão grandioso, ainda assim, quando ela aparece, ela envolve a gente com aquele ar de nova rica, porque ela não é de sangue rica, ela acabou se tornando rica com o passar do tempo, com o passar da dedicação dela mesma, então é uma personagem que acaba sendo um contraponto muito grande, para os ricos desse filme, até porque Titanic, além de ser um romance, também é um filme que mostra uma luta de classes gigantescas, até porque nós vemos a primeira classe, sendo a maioral de tudo ali, os primeiros bots são para eles, eles têm as maiores regalias, enquanto a terceira classe é o lixo do lixo, então vocês vão ficar presos aí, e aí se morrer, morreu, se a gente tiver um espacinho sobrando, vocês saem para ir embora do navio, e o filme acaba trazendo muito disso, enraizado no roteiro, enraizado no romance dos dois, até porque o dia que é pobre, e a Rose tem dinheiro, não tem dinheiro daquelas, né, mas mostra a relação desses dois, do gato borralheiro, com a princesa riquinha, e a abordagem, o roteiro, os diálogos, as cenas, né, a fotografia do filme, os momentos icônicos e memoráveis, como a Rose abrindo os braços ali, na frente do navio, ou a cena ali, que ela vai tentar ali se matar, depois dela perceber que ela está em um relacionamento infeliz, ou até mesmo a cena da pintura, a cena que os dois estão correndo durante o navio, ou a cena do sexo, né, que eles fazem dentro do carro, dentro do compartimento de carga, antes do Titanic bater no iceberg, cada pequena cena desse filme, até mesmo a cena que eles estão dançando infelizes juntos, ali na terceira classe, são memoráveis, é um filme memorável, são três horas deliciosas de serem assistidas, e vale a pena você reassistir nos cinemas, esse é o ponto que eu queria chegar. O 3D é necessário? Sinceramente, não. Não é necessário, dava pra ser só um filme 4K, numa tela linda e mega, mas ainda assim, não é uma coisa que me incomodou, sinceramente, eu não vi diferença, eu só estava com óculos no rosto, mas nada mais que isso, não tem cenas assim, que as coisas vêm na sua cara, então o 3D acaba não se tornando tão necessário, mas a imagem, a qualidade, é belíssima. Vale a pena você reassistir nos cinemas, de ter que se emocionar novamente, ouvir uma Hard You Go One, quando o filme acaba, e ver Kate Weasley ali em cima da porta, Jackie morrendo congelada, um monte de gente morrendo congelada, e a véia jogando ali o colar, dentro d'água, no final do filme, fazendo up, que é sempre hilária essa cena, e é isso. Ah, e eu descobri recentemente, que tem muita gente, que acha que esse final, onde a Rose encontra o Jackie, e um monte de gente dentro do navio, significa que o navio não afundou, e nada daquilo aconteceu. Tá implícito, tá na cara, que a Rose morreu velhinha, dentro do navio, depois que ela jogou o coração, depois que ela resolveu tudo, que ela tinha que resolver na vida, e ela reencontrou o Jackie, e todas as outras vítimas, aí, do naufrágio do Titanic. Gente, isso tá na cara, até mostra as fotos dela, ali no quarto, mostrando as conquistas, que ela conseguiu andar de cavalo, ela conseguiu voar, então ela fez, tudo que ela tinha falado, pro Jackie. Então, gente, como assim tem gente, que acha que o final de Titanic, fala que o navio não afundou, isso é doido. Ah, e aliás, uma pergunta que muitos me fazem, se eu assistir dublado no cinema, se foi redublagem, dublagem clássica, assisti legendado, tristemente, eu queria ter assistido dublado, e com a dublagem clássica, é porque eu não sou fã da redublagem, mas foi legendado. Então, paciência, né? Mas era o que tinha, e eu ainda gosto de Titanic dublado, legendado, enfim, só não gosto de mudar a redublagem. Mas era isso que eu tinha pra falar, sobre o filme, me conta aí se vocês gostam tanto que eu, clica no likezinho, que é muito importante, e se inscreve aqui, pra receber próximos conteúdos, de séries e de filme, gente, um grande beijo, e tchau.